Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre um livro muito bonito chamado Lições de Abismo, do Gustavo Corção. Gustavo Corção é um autor brasileiro nascido no finalzinho do século XIX e falecido no final da década de 70. Ele tem uma vasta obra, mas este aqui é seu único romance, seu único trabalho de ficção. A obra desse autor é comparado por muitas pessoas a obra do Chesterton, que é um outro autor que eu conheço muito pouco, do Gustavo Corção eu resolvi começar então pelo seu único trabalho de ficção e a gente conversa um pouquinho sobre ele hoje. E bem, Lições de Abismo foi publicado então em 1950 e este aqui é um livro em primeira pessoa, portanto o narrador é o nosso personagem principal e é sempre bom lembrar que narrador em primeira pessoa nunca é confiável, afinal de contas a gente só tem o ponto de vista dele sendo exposto aqui neste livro. Portanto não há ninguém que o contradiga, por exemplo, tá certo? Mas então, só que tem um detalhe aqui, este livro é contado em forma de diário e diário geralmente é uma escrita íntima, né? Você escreve com o intuito de guardar aquilo ali para si mesmo, né? Você não sai mostrando seu diário por aí para os outros, tá certo? Portanto existe aí uma grande possibilidade deste narrador em primeira pessoa estar sendo 100% honesto, já que ele não pretende que ninguém leia ali seu diário, tá certo? Mas enfim, mesmo assim é para se desconfiar de narrador em primeira pessoa. Mas então, aqui você vai encontrar o diário de um homem de meia-idade mantido durante o período em que ele está convivendo com a notícia de sua própria doença terminal. Então, a partir do momento em que o médico lhe dá essa má notícia, né? De que ele teria ali cerca de três meses de vida ainda, ele passa a escrever esse diário e aqui ele vai registrar não só aquilo que está acontecendo durante o dia a dia ali naqueles três meses, mas também suas memórias de como foi que ele chegou àquele ponto da vida. Então, veja bem, ele só tem mais três meses de vida para viver e ele está absolutamente solitário. O que que aconteceu com sua família, com seus amigos, né? Então, é isso que nós vamos ler aqui neste livro, né? Como foi que ele se encontrou nesse momento da vida absolutamente sozinho. Então, de certa forma, este livro aqui, como lá o A Morte de Ivan Elite do Tolstói, vai funcionar como um memento mori mesmo. Você vai acompanhar aqui as memórias desse personagem, né? Portanto, de certa forma, você vai acompanhar a vida desse personagem de quem você não vai saber o nome por boa parte do livro. Esse, inclusive, é um recurso bem bacana que faz com que a história que está sendo contada aqui em primeira pessoa tenha aquela sensação de que poderia estar acontecendo com você aí que está lendo. E como você vai passar boa parte desse livro aqui sem saber o nome desse personagem principal, eu não vou dizer para vocês qual é o nome dele, mas eu vou dar uma dica para vocês. O nome dele, uma dica bem óbvia, aliás. O nome desse personagem é, na verdade, um nome composto pelos nomes mais comuns do Brasil. Então, assim, é um composto de um nome masculino e de um nome feminino que são muito comuns por aqui. Então, perceba que mesmo quando a gente descobre o nome do personagem, né, mais uma vez o autor faz ali com que este nome possa ser o de qualquer um de nós, entendeu? Mas é aquilo que eu já tinha comentado com vocês. É um memento mori, né? Você precisa se lembrar de que você também vai morrer. Querendo ou não, vai chegar um momento da sua vida em que você vai olhar para trás e vai fazer aquela autoanálise, né? Vai pensar ali em tudo que você fez, as bobagens que você fez, as coisas boas também, mas enfim. Mas o que está acontecendo aqui com este narrador é que ele está olhando para trás e está observando, né, tudo aquilo que ele fez de errado, tudo aquilo que ele poderia ter feito diferente e não fez. afinal de contas, ele não tem mais tempo. Mas é aquilo, é o que eu já comentei com vocês no meu vídeo sobre a morte de Van Elite. Este personagem não tem mais tempo, mas você aí que está lendo, tem. Portanto, eu acredito que é aí que esteja, né, o grande valor de livros como este, né? Então, você vai passar pela jornada pela qual este personagem passou também durante a leitura, só que a sua vantagem é aquilo, né? A partir do momento em que você fecha o livro, né, você termina a leitura, você fecha o livro, coloca de volta ali na sua estante ou passa adiante, está na hora de colocar mãos à obra, entendeu? Então, o que é que está uma merda aí na sua vida que você poderia muito bem modificar? Mas além deste livro ter me lembrado muito do A Morte de Van Elite, do Tolstói, ele também me lembrou em diversos outros momentos o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que também é um autor católico que publicou nos anos 50, né? Por quê? Porque aqui neste livro, tudo vai girar em torno de arrependimentos, né, como não poderia deixar de ser. Mas a questão é que este arrependimento deste personagem, né, tudo aquilo que ele fez e que o levou a ficar absolutamente sozinho num momento como este, tem a ver com um grande drama familiar. familiar. E é um drama familiar com algumas reviravoltas e tudo mais, e foi exatamente o desenrolar desse drama familiar contido aqui neste livro que não me satisfez como leitora, digamos assim, mas provavelmente por eu já ter lido o Crônica da Casa Assassinada anteriormente e ter amado aquele livro. Provavelmente se eu tivesse lido este livro aqui antes do Lúcio Cardoso, eu gostaria mais da leitura, né, vai saber, não é mesmo? Mas a questão aqui é a seguinte, como na Crônica da Casa Assassinada, o Gustavo Corsão vai criar aqui um drama familiar que vai girar em torno de uma mulher. Essa mulher será, então, a obsessão não de uma família inteira, como é o caso lá do livro de Lúcio Cardoso, mas apenas de seu marido, que é o nosso narrador aqui neste livro. Ele tem um ciúme doentio por essa esposa, que num dado momento da história vai traí-lo ou não, porque assim, é aquilo que eu falei pra vocês, esse livro é contado a partir da ótica de apenas um personagem. E aqui a gente tem aquela questão Bentinho Capitu, entendeu? Nós só temos a visão dele, ele é essa pessoa perturbada por este ciúme, e como leitor voraz, que esse narrador também é, ele vai mencionar aqui em diversos momentos, trabalhos do Machado de Assis, principalmente a Missa do Galo, que já tem vídeo aqui no canal também, vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. É um conto do Machado. Mas fica bem clara aqui a influência que Dom Casmur teve na escritura deste livro também. Então, mais uma vez, olha aí o Bentinho Capitu aqui neste livro também. Mas então, aqui vai haver o rompimento. Esse casal vai se separar e eles têm um filho. E a partir do momento em que, né, a coisa vai degringolando, ele passa a olhar pra aquele filho e desconfiar de que aquele garoto não é seu próprio filho. Se ele é filho ou não do narrador, você vai precisar ler o livro pra entender direitinho. Mas então, um dos pontos que vai prender a atenção do leitor durante o Lições de Abismo é acompanhar o desenrolar da história dessa família, sim. Mas o fato é que tudo vai desmoronando na vida dele por culpa dele mesmo. Mas ele só vai entender que tudo aquilo que aconteceu foi culpa dele mesmo, né? Ele só vai perceber que ele não pode culpar ninguém por estar sozinho num momento como esse a não ser a ele mesmo, nesse momento em que ele está ali tentando conviver com a notícia se preparando psicologicamente pro inevitável e sentando pra escrever, então, essas memórias e esse diário que nós temos aqui em mãos. Então, de certa forma, este livro aqui também é daqueles que vai mostrando a transição, né, do homem materialista, né, do homem que acha que seu umbigo é o centro do universo e tudo mais, pra uma situação mais espiritualista. Talvez esse não seja o melhor termo pra utilizar, mas a questão é que vai haver uma redenção aqui. E é aquilo, né, se a gente não se incomoda com histórias de redenção ali de personagens do Tolstói ou do Dostoiévski, né, por que a gente vai se incomodar com uma história de redenção escrita por um grande autor brasileiro aí, não é mesmo? Mesmo porque essa redenção só vai, de fato, começar a acontecer com esse personagem mais pro final do livro, quando ele tem uma conversa seríssima com o médico. Ele vai contar todo esse dramalhão mexicano aí da família dele pro médico e aí o médico vai virar pra ele e vai... Bom, não vou contar pra vocês. Mas a questão é que este médico, né, que não sabe mentir, né, a construção da personagem desse médico também é interessante pra caramba, ele não sabe mentir e ele não tem por que mentir, não é mesmo? Então, é a partir da opinião desta pessoa de fora que tá olhando pra tudo aquilo que tá acontecendo na vida desse paciente que, né, o ponto de virada realmente vai chegar. Ó, o livro é interessante pra caramba, eu vou ler pra vocês aqui alguns trechinhos que eu marquei só pra vocês terem uma ideia aqui da escrita do Gustavo Corção, né. Então, na página 128, ele vai dizer o seguinte Então, olha aí aquele momento em que ele começa a ficar solitário mesmo. Uma falta profunda de interesse, de afeto, dá a minha impressão de estar a dois passos da loucura. Já não se localiza em Eunice, a esposa, né, a minha decepção. Nascida nela, cresceu e tomou conta de tudo. O gosto das frutas e a cor do céu estão modificados. Tudo está morrendo em torno de mim. Agora eu vejo, bem, que era a presença dos outros, e principalmente de Eunice, que dava sentido, cor, perfume e paladar a todas as coisas, né. Happiness is only real when shared, né. Vocês lembram daquele filme Na Natureza Selvagem? Essa frase, inclusive, se não me engano, é do Tolstói, né, A felicidade só é real quando compartilhada. Infelizmente, muita gente só percebe isso quando tem uma notícia como essa aqui, ó. Mas então, continuando. Era por causa de Eunice, de Raul, o filho, de vocês, que eu sentia de manhã o gosto do café com leite. Por causa de Eunice e de Raul, de Dona Alice, do Pedreira, de você, o céu era azul e bela era a música de Mozart. O linho do lençol fresco era bom, era boa, a chuva correndo na vidraça. E o cigarro que eu fumava na poltrona depois do jantar, enquanto ouvia Raul contar à mãe os acontecimentos do colégio. Eunice matou-me o universo. Olha lá, ele colocando a culpa na esposa, né. Agora eu vejo que era ela o chão que eu pisava, a água que eu bebia, a flor que eu cheirava, intercessora de tudo, luz de meus olhos, substância própria que se tornava próximo das coisas. Ela era a minha salvação. E, né, ela destruiu o seu universo, tá certo? A questão aqui é a seguinte, este livro é dividido em três partes, e a primeira parte do livro se chama Kundri. Se você, por acaso, pegar este livro pra ler e não estiver entendendo quem é o Kundri, aqui no meio dessa primeira parte ele vai te dar algumas dicas, ele vai falar bastante de Percival, tá? Tô falando aqui do jeito bem brasileirão mesmo, que é uma obra de Wagner. Então a Kundri é uma figura feminina que aparece como uma mensageira, né, um arauto de más notícias, algo assim. Seria ali a representação da morte. Aqui no livro, pelo menos, ela aparece, né, essa figura feminina como a própria morte, e ele vai associar essa imagem da Kundri à própria Eunice. É aquilo que eu falei pra vocês, o livro é a jornada de redenção, né? Então no início ele realmente vai culpar essa esposa por tudo de ruim que tá acontecendo com ele, e só aos poucos ele vai percebendo que ele lidou errado com a situação. Como é que ele estava errado a respeito da esposa, aí você vai precisar ler o livro pra entender direitinho. É só naquela conversa com o médico que você vai dizer assim, hum, saquei. Além das memórias, né, e do registro dos exames que ele precisa fazer, das visitas ao médico, do café que ele toma, da moça que o atende na cafeteria, e como ele tá preocupado com aquela moça, porque aquela moça aparentemente está com tuberculose, ele, né, fica compadecido, né, afinal de contas ele também está ali com uma doença gravíssima, e aí ele resolve dar um presente pra essa moça, a história do presente também é interessante pra caramba, mas enfim, em meio a tudo isso, bem como suas memórias da infância e tudo mais, você vai ter aqui também algumas reflexões, né, algumas digressões, eu diria. E aí tem algumas coisas, gente, que não tem jeito. Eu pelo menos costumo ter essa sensação de brigar muitas vezes, né, com o autor que eu estou lendo. Eu vou ler aqui um trechinho que diz o seguinte, olha só. O evolucionismo é também uma doutrina nascida da mesma incapacidade de compreender, de suportar o aspecto de aventura que põe um frêmito na história do mundo. A variedade das espécies aparece diante desse tipo de observador como uma intolerável desordem. Sendo admissível que se busque, com o critério da economia de causas, a melhor explicação da diversidade, o evolucionista leva ao paroxismo essa razoável tendência, com a insensata ideia de abafar no nascedouro o que lhe parece ser um prurido de desordem. Ele quer inculcar ao universo uma disciplina de internato e sonha por em ordem de marcha, em fila, todas as coisas do universo, desde o caramujo até o descobridor do Polo Sul. Sim! Então tem alguns momentos aqui em que eu não consegui concordar com o autor, mas, gente, tá tudo bem. Vou ler só mais um trechinho pra vocês da página 268. Lembre-se de que este livro foi escrito em 1950. A vaidade, que quer que lhe diga, fala-se hoje demais dos desajustes econômicos e sexuais, mas o fundamental desajuste que persegue o homem até a beira da morte está no foco de amor próprio. É aí que se falsifica tudo. E quer que lhe diga onde é, em que meio, em que grupo de homens é mais visível a vaidade? Eu lhe digo, olha só, presta atenção, é nos grupos de homens virtuosos, bem intencionados, bem comportados, que se unem para salvaguardar a sã doutrina e os bons costumes. É na sua ação católica, nas congregações religiosas, nas salas de capítulo. Lá fora, os outros homens estão à vontade. A vegetação dos vícios é viciosa e copada. Dominam o dinheiro e o sexo. O pecado é gordo e corado, é folgazão, compreensivo, tolerante, simpático. E quem diria que tem a beleza das coisas bem crescidas? Veja o homem que vitaliza indústrias, que distribui esmolas, que tem largueza de vistas e amenidades de maneiras. Dizem dele que tem duas ou três mulheres de aluguel. Donde os moralistas e reformadores concluem que o dinheiro, com letra maiúscula, e o sexo, também com letra maiúscula, são as duas grandes forças que é preciso retificar, com novas estruturas sociais e com novos métodos psicológicos. Eles não veem a mesma raiz essencial de amor próprio, que é aquilo que torna o pecado não só odioso, como também ridículo. Mas nas salas de capítulos, nos claustros, nas associações paroquiais, os homens se despojam dos vícios gordos e coloridos. Destaca-se, então, a raiz. Vê-se em toda a sua triste pureza, em toda a sua desnutrida fialdade, essa coisa torcida, magra, lívida, mesquinha, que é o amor próprio. Desde o pobre leigo que se multiplica na ação católica até o monge que passa vestido de penitência, são esses os verdadeiros especialistas da vaidade. Tenna em estado puro, sem os guizos da futilidade, sem os alardes do prestígio, sem o dramático interesse dos desencontros de amor. Vaidade essencial, amor próprio com nervo exposto. É bem interessante, as discussões que ele levanta aqui são interessantes pra caramba. E é um livro muito bonito, né? Escrito de um jeito muito bonito também, né? O vocabulário do Gustavo Corsão é uma coisa bastante impressionante. E você começa a achar, assim, pros dias de hoje principalmente, né? Que o livro foi escrito até com um certo preciosismo. Mas ele vai, por exemplo, preferir usar, ao invés de três dias atrás, a palavra transanteontem. E por esses trechinhos que eu li pra vocês também, já dá pra ter uma ideia aqui da escrita do autor. Mas a questão é que eu acredito que seja bastante importante pra gente pegar livros como esse de vez em quando pra ler, principalmente pra gente se lembrar de uma função da literatura, né? Uma função aí da leitura em si, né? Que meio que se perdeu aí ao longo do caminho, que é a questão de ler para adquirir vocabulário, né? Pra aumentar o seu vocabulário aí, não é mesmo? Mas é isso. Recomendo este livro, né? Acho que vale muito a pena conhecer aqui a escrita do Corção. Este é um baita de um livro recomendado e elogiado por muita gente boa. Você tem aqui na orelha do livro uma elogio da Raquel de Queiroz, por exemplo. Livro belo, estranho, magistralmente escrito e realizado. Autores como Nelson Rodrigues também gostavam pra caramba de Gustavo Corção. Oswald de Andrade, Manoel Bandeira também elogiava bastante essa obra. Mas por algum motivo é um autor aí que não é muito comentado e que eu acho que vale muito a pena você conhecer também, tá certo? E é um livro para o qual eu também sugiro que você separe aí uns lencinhos, tá? E assim, é pra momentos específicos da escrita aqui deste livro. Os momentos em que este autor aqui me pegou de jeito não foram, né? Como eu disse pra vocês, durante ali os capítulos em que ele vai desenvolver o seu drama familiar. Foram ali nas digressões, nas pequenas observações sobre o dia a dia, né? Então, tem um momento aqui que eu fiquei, né? Enfim, lavei meus olhos de dentro pra fora. Que é quando ele vai sair do café, né? Que ele frequenta. E aí ele vê uma moça moradora de rua segurando um bebezinho recém-nascido pedindo esmola. E aí ele comenta ali a respeito de pessoas que passam por esses moradores de rua, né? Nesse tipo de situação. E dizem coisas como, ah, ela deve ter alugado aquele bebê ali só pra gente se comparecer e dar a esmola. E aí ele vai falando sobre como pra esse tipo de situação. Essas pessoas não têm o menor pudor, não têm a menor, assim, sei lá, dificuldade de expor aí uma desconfiança, né? Quando tem tanta coisa no mundo das quais você deveria estar desconfiando, tanta coisa mais importante, mais graves, né? Pra você estar desconfiando, você não desconfia. Você vai desconfiar da moça ali que tá pedindo esmola segurando o bebezinho no colo. Cara, sério, eu acho que tem muita gente precisando levar umas chacoalhadas aqui deste livro. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.